A CIDADE NO BRASIL Presente, armas! A CIDADE NO BRASIL Excelentísimo señor presidente, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel Peraza López. A CIDADE NO BRASIL much more than just led by the National Security Forces. Thank you so much. Thank you. Appreciate you so much. Obrigado.